olá pessoal bom dia boa tarde boa noite pra você está tudo bem por aqui eu espero que esteja tudo bem por aí bom galera o vídeo de hoje aqui em minas gerais resolvi visitar os parentes do meu pai estou aqui com um dos meus irmãos e fiquei muito impressionado com o tipo de trabalho que ele faz aqui é uma fábrica de vassoura ou preparação ou fabricação do cabo de vassoura poxa Zez mas não tem nada a ver cabo de vassoura ou vassoura com construção gente é engano seu qual é a construção que não tem um cabo de vassoura não tem uma vassoura é para você fazer a sua limpeza eu desconheço então eu vou mostrar para vocês o passo a passo completo e se você gostar do vídeo inscreva-se no nosso canal deixe seu like faça seu comentário que toda semana nós teremos vídeos novos para vocês e aí meu irmão está feliz feliz demais o trabalho aqui é bom é isso aí gente vem com a gente vem com nós esse aqui é o polietileno galera 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 eu mostrei para vocês o polietileno o polietileno vem para cá para o aglutinador que com atrito vai esquentando o produto beleza pessoal agora é o seguinte isso aqui é o pigmento é o que vai dar a cor no cabo depois do produto triturado ele é levado para outra máquina onde superaquecido e liberado de forma líquida para o encapamento dos cabos e aí e aí e aí Nesse passo, o produto sai de forma líquida e envolve todo o cabo de vassoura. O produto sai de forma líquida e envolve todo o cabo de vassoura. O produto sai de forma líquida e envolve todo o cabo de vassoura. O produto sai de forma líquida e envolve todo o cabo de vassoura. O produto sai de forma líquida e envolve todo o cabo de vassoura. O produto sai de forma líquida e envolve todo o cabo de vassoura. Você chega lá e já pega tudo pronto, tudo acabadinho e não imagina o trabalho que dá para fazer um trabalho desse até ficar no ponto de você usar na sua casa, na sua obra, na sua oficina para fazer a sua limpeza. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e não se esqueçam, sempre teremos os próximos vídeos. Deixe sempre o like. Quem não é inscrito e gosta do canal, gosta do que está assistindo, faça sua inscrição. É esse o meu desejo, que você siga o nosso canal, siga o nosso trabalho. Legal, né, irmão? Bom demais. Estou bacana? Bacana. Olha aí para você, pô, super simples. Gostei. Eu estou? Muito bom. É isso aí, eu estou achando que eu vou fazer ele virar um YouTube. Gente, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. O vídeo está feito. Tem coisas? Até mais. Até mais. Tô bom. Tchau.